Bom, nós vamos falar ao longo do programa um pouco sobre, em relação à fauna, né? E alguns problemas que nós temos em relação à fauna hoje na cidade, que a cada dia ela torna-se mais urbana, em detrimento do tráfico de animais selvagens, né? E as pessoas querem criar esses bichinhos como pet, porque isso é desde o tempo da colonização do país, né? Desde quando os portugueses chegaram ao nosso país, eles ficaram loucos com a imensidade, né? E com o tamanho e a quantidade de animais que aqui existiam, e levaram um pouco também para Portugal e deixou um pouco essa herança. Mas a gente vê essa dificuldade em relação a esse combate, a esse controle, a esse tráfico dos animais. Apesar de ser crime, existir lei, pouco se faz, né? O poder pouco se exerce, né? E os animais ficam refém do ser humano. É, Paula, a gente sabe que o seu senso de justiça no reino animal, ele é muito aguçado. E você tem recebido algumas denúncias, algum tipo de situação desse, desse aspecto do animal silvestre sendo comercializado? Bom, outro dia me ligaram para falar que o vizinho dessa pessoa tinha o viver com várias aves. Só que aí a gente não tem ainda muito o que fazer. É uma denúncia, tem que ir para o IBAMA, tem que ir procurar os órgãos competentes. Mas nós hoje, como ministério, hoje a gente tem pouquíssimo poder para interferir, intervir por esses animais. Então, a gente tem tentado parcerias com polícia militar, polícia ambiental, mas não tem nada muito certo. E é muito triste. Às vezes a gente recebe denúncia, ah, a flanta com um papagaio, com um gavião, com não sei o que e tal. E a gente não pode fazer nada, por enquanto. Mas eu sei que em breve a gente vai poder auxiliar também nisso aí. Uma coisa é a gente cuidar da parte doméstica, né? Como cuidar, resgatar o cachorrinho, resgatar o gato. Mas, doutor, isso tem muito impacto na nossa fauna, acerca da comercialização do animal silvestre, até mesmo tentativa de domesticar algo que é selvagem. Isso causa muito transtorno para a fauna e até mesmo para a vida da pessoa, porque corre risco, às vezes, de estar tentando domesticar algum animal selvagem. Com certeza. O risco é enorme. E eu estava até comentando com a Paula aqui fora, que alguns zoológicos, alguns lugares, oferecem esse tipo de entretenimento, que é das pessoas entrarem à jaula, ao recinto desses animais. O risco é muito grande. Porque, dizem até um jargão que nós utilizamos na área de animais selvagens, você tira o animal da selva, mas não tira a selva do animal. Então, esse animal selvagem, e se for principalmente de grande porte, como é um tigre, um leão, um carnívoro, mais dia, menos dia, vai acontecer algum acidente fatal. Ô, doutor, existe, se você, por exemplo, tem algum animal silvestre em casa, assim, existe algum risco para a saúde? Com certeza. Porque nós ainda conhecemos pouco sobre essa fauna. Então, tem ainda doenças que nós nem sabemos que existem e o que causa ao ser humano. São as zoonoses, né, que os animais transmitem à população. Além do risco físico também, porque esses animais crescem em um ambiente não próprio, muitos deles vivem em grupos e têm comportamento muito diverso, igual tem o ser humano, e por não crescer nesse ambiente adequado, eles crescem, junto com as funções hormonais do crescimento, eles tornam-se agressivos. Porque é da natureza deles também. É da natureza. A gente sabe que, já você falou isso, eu lembrei de um fato que, quando eu viajei uma vez, e eu tive a oportunidade de passar a mão no meu leopardo. E eles deixavam, né, foi na África. É dessa camisa que você tirou ele? Não, não foi. Mas eu sei que eu corri um risco, porque ele é permitido, é claro que algumas pessoas não quiseram, mas eles falavam o seguinte, olha, ele nunca atacou ninguém, mas pode ter a primeira vez. Então, é um perigo e um risco muito grande. É só uma questão de tempo. E o Dr. Marcos até me chamou a atenção, porque eu fiz um passeio também para fora, não vou nem falar o país, mas o meu Facebook, se você acessar, ela pode me adicionar, viu, gente? Paula C. Maia, no Facebook, vocês vão ver as fotos. Então, eu entrei em um zoológico onde é permitido que você entre na jaula com leões, leões jubados, tigres. Então, eu entrei numa jaula com cinco tigres e fui dar leite. Joga leite na mão, ele vem com aquela língua desse, a mãe, parecendo uma lixa, e vai tomar leitinho e falou, Paula... Você foi livrada. Você foi, assim, o risco de morte que você correu, minha mãe fala que eu sou muito ousada, eu falo que eu tinha que ter vivido no paraíso para eu brincar com ele. Você ia dar nome para todos os animais, né, Paula? Com certeza. Eu ia ser. Gente, é um tema para se gastar muito tempo falando sobre. Nós tivemos aqui há pouco um representante da União dizendo sobre essa comercialização de animais silvestres, ele lançou uma campanha. Então, a gente sabe que isso é de cunho muito, mas muito, mas muito profundo. Eu até sugiro, viu, Paula, que você traga o doutor mais uma vez para nós termos mais tempo de falarmos sobre esse assunto. Hoje o tempo nosso é curtíssimo, está quase acabando o programa já. E eu queria só pedir para você deixar suas considerações e convidar. Eu vou tomar liberdade de convidar o doutor aqui com você para nós falarmos desse tema, porque é um tema muito interessante. Não é mesmo, Lisanda? É verdade, muito interessante. Eu, quando eu fiquei sabendo que o tema ia ser esse, eu achei nó, muito. E muitas pessoas também gostam do tema. Maurício, nós vamos fazer uma matéria, então, lá na clínica do doutor Marcos, que ele trabalha com animais silvestres. Sim. E a gente vai fazer uma matéria bem legal e a gente traz ele novamente para o programa. Já está combinado, está fechado. Um blog seu? É arcadenoel.ibl.blogspot.com.br O nosso Twitter é arcadenoel.tv, arroba arcadenoel.tv Tem o e-mail ministérioarcadenoel.com e Facebook, arcadenoel. Doutor, os seus contatos, por favor? Bom, tem o site da clínica, que é o www.vetfauna.net.br Lá todos os contatos e futuramente vai ter algumas informações também para o público em geral. Tchau.